Música O Congresso Nacional aprovou no dia 6 de maio o auxílio financeiro para que estados e municípios combatessem o coronavírus. A redação do Semana 7 esteve procurando o prefeito Roberto Farias para esclarecer se Barra do Garças recebeu ou não a sua parte. Veja na reportagem. Com relação a esse dinheiro que está destinado para vir para os municípios todos do Brasil e Barra do Garças não é diferente, que é em torno de 16 milhões, esse dinheiro ainda não chegou. É só olhar no Contas Abertas, ter uma conta específica para que esse recurso venha, porque nós temos que prestar conta daquele dinheiro que vai vir por Covid. E esse dinheiro não chegou até agora. Peço a Deus todos os dias para que esse dinheiro chegue rápido, porque é necessário não só para a Prefeitura de Barra do Garças, mas para todo o Brasil. A Prefeitura de Barra do Garças teve uma queda de arrecadação mais de 50%. Nós já estamos preocupados se nós iremos dar conta de fazer o pagamento da folha. Então, a minha preocupação é muito maior e estamos avançando na área da saúde. Qual município do estado de Mato Grosso tem cinco leitos de UTI já em funcionamento direcionado a Covid? Eu não conheço nenhum aqui do estado ainda feito com recurso próprio. Cada leito de UTI custa em média R$ 60 mil e nós temos que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, ontem nós tivemos uma conversa com o governador e eu solicitei dele uma ajuda especial para Barra do Garças, porque nós somos regional para atender e municipal para receber. Vem gente de todas as cidades, inclusive de Chavantina, onde nós fomos duramente criticados por um prefeito insano. Mas, as críticas vêm também do lado positivo, vêm para nos alertar. Às vezes, nós não temos condição de acertar sempre, mas o nosso objetivo e o nosso interesse é em salvar vidas, preservar vidas. Então, com relação a esses R$ 16 milhões, estamos aguardando a sanção presidencial. Não só eu, todos os municípios e todos os estados da federação estão aguardando essa sanção presidencial, que é hoje, que é amanhã, que é hoje, que é amanhã, porque a discussão hoje do presidente não é ajuda aos municípios e ao estado. Infelizmente, hoje ele tem que se defender com relação à questão da Polícia Federal, com relação à retirada da saída do ex-ministro Moro e isso aí atrasa tudo. E a decisão que basta uma canetada dele, para que venha de forma parcelada em três vezes esse dinheiro. E esse dinheiro aí nós iremos prestar conta, como prestamos conta de todos os outros recursos, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, para a comunidade, para os órgãos fiscalizadores que são muito eficientes e hoje existe o portal da transparência para isso. Agora, quem propaga notícias que o dinheiro já está aqui, que não sei o quê, que o prefeito não prestou conta, está mentindo, mentindo para você, cidadão. Então, não acredite em qualquer pessoa. Olhe quem está postando isso, olhe para aquele cidadão que gosta de fazer essas fake news, o que ele já fez para o Barra do Garças, o que ele fez pela nossa comunidade. Muitos desses aí são grupos ultrapassados da política que querem voltar para o poder a qualquer custo. Mas eu não me importo com isso. Eu estou aqui imbuído em ajudar a cidade a sair dessa pandemia com menos trauma possível e com menos barças possível no quesito morte.